A flor xanana não é flor de cheiro E de manhã quando o sol nasce ligeiro Ela floresce pra brindar eu e você Ela encanta meus caminhos passageiros Ela celebra o nosso alvorecer Mas quando eu volto lá pro meio dia Ela se esconde brincando de bem querer Ela encanta meus caminhos passageiros Ela celebra o nosso alvorecer Mas quando eu volto lá pro meio dia Ela se esconde brincando de bem querer Ah, flor xanana, flor tão bela Tu encantas a cidade Fico te olhando bem cedinho da janela Ah, flor xanana, flor tão bela Tu encantas a cidade Fico te olhando bem cedinho da janela A flor xanana não é flor de cheiro Mas é formosa tão bonita de se ver Vem de manhã quando o sol nasce ligeiro Ela floresce pra brindar eu e você A flor xanana não é flor de cheiro Mas é formosa tão bonita de se ver Vem de manhã quando o sol nasce ligeiro Ela floresce pra brindar eu e você Ela encanta meus caminhos passageiros Ela celebra o nosso alvorecer Mas quando eu volto lá pro meio dia Ela se esconde brincando de bem querer Ela encanta meus caminhos passageiros Ela celebra o nosso alvorecer Mas quando eu volto lá pro meio dia Ela se esconde brincando de bem querer Ah, flor xanana, flor tão bela Tu encantas a cidade Fico te olhando bem cedinho da janela Ah, flor xanana, flor tão bela Tu encantas a cidade Fico te olhando bem cedinho da janela Oh, florzinha bonitinha É a flor da nossa cidade É a flor da nossa cidade É a flor da nossa cidade Obrigado.